Olá pessoal, tudo bem? Bem, mais uma vez, professor Alex Palitó, não estou de piratas do Caribe, estou na verdade de um integrante de uma revolta chamada Inconfidência Mineira, uma revolta nativista pela independência e pela emancipação política do Brasil. Estou colocando a espada aqui para ela não cair no meio da aula. Opa, está colocada. Vou pegar aqui meu passador de slide e hoje a nossa aula vai falar sobre algumas revoltas que tivemos no Brasil colonial. Movimentos nativistas, movimentos que começam a aparecer insatisfeitos com o fisco metropolitano, com a metrópole, com as cobranças e determinações consideradas abusivas pelos luso-brasileiros, pelos nativos. E claro, teremos aí dois movimentos que sim, desejavam a emancipação política do Brasil, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Qual foi o primeiro movimento nativista que surpreendeu a todos? É um movimento pouco citado na história, mas devemos lembrar que aconteceu em São Paulo por volta de 1641, logo após a chamada Restauração Portuguesa, o fim da União Ibérica. A União Ibérica, para vocês entenderem melhor, aconteceu por volta aí de 1580, 1578. O rei Dom Sebastião de Portugal desapareceu numa luta no norte da África, o trono foi considerado vago, assume o seu tio-avô Carjal, Dom Henrique, que vai falecer dois anos depois, em 1580. Ele assume em 1578 e vai falecer em 1580. Nesse período, o rei da Espanha, Felipe, com acordo com a nobreza portuguesa e a burguesia, faz um juramento, um juramento de tomar, e assim ele toma de conta do reino de Portugal e do Brasil, ocorrendo a União Ibérica, dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Até 1640, o Brasil será governado pelos espanhóis. Com o fim do domínio e da hegemonia espanhola aqui no Brasil, daremos início a um novo momento dessa Restauração Portuguesa e um momento também de muitas indecisões. As informações e as determinações demoravam a chegar no Brasil da metrópole, até que elas fossem efetivadas. E foi nesse espaço que ocorreu um evento chamado Aclamação de Amador Bueno. Primeiro, quem é o Amador Bueno? Era um desses luso-brasileiros muito querido, uma pessoa de fazer muitas coisas boas para as pessoas que viviam ali na região de São Paulo. Era uma pessoa de posse, era um grande latifundiário, uma pessoa leal à coroa portuguesa, mas muito querido aos brasileiros. Então, nesse período, os paulistas, eles dependiam muito de um comércio de indígenas na região do Prata. E com o fim da União Ibérica, esses bandeirantes paulistas e esses comerciantes paulistas não poderiam ter mais acesso à região do Prata, que seria onde hoje é a Argentina, Paraguai e Uruguai. Até porque a utilização da mão de obra indígena de forma escrava era muito combatida pelos jesuítas. Os jesuítas, tanto espanhóis como portugueses, nas chamadas missões religiosas, dependiam dessa mão de obra indígena para explorar principalmente a droga do sertão, além, claro, do processo de evangelização. Então, no dia 1º de abril, em São Paulo, se tentou formar um reino independente. E a população, naquela oportunidade, resolveu aclamar como seu rei a figura de Amador Bueno, que naturalmente ficou assustado com aquelas pessoas no entorno de sua residência, solicitando que ele assumisse o trono do Brasil ou o trono de São Paulo naquela oportunidade. Naturalmente, como o Amador Bueno havia jurado fidelidade à coroa portuguesa, ficou preocupado com a reação da metrópole em relação a essa situação. Acabou que ele ficou entre a cruz e a caldeirinha, ou entre a cruz e a espada. Ele preferiu, então, fugir, devido ao descontentamento da população, que percebeu uma certa animosidade, desconforto e até renúncia do cargo, tão importante como o rei do Brasil ou o rei de São Paulo, Amador Bueno foge para o interior do Brasil. Vai lá para o mosteiro dos Beneditinos, onde vai se refugiar. Até porque já havia também sido acusado de crime de lesa majestade pela coroa portuguesa. Então, no dia 1º de abril, todo mundo acordou achando que o Brasil teria um novo rei. Não mais um rei de Portugal, mas um rei para a sua região. Mas, na verdade, isso acabou não acontecendo. Não sei se por isso também temos o dia 1º de abril como o dia da mentira. Uma outra revolta que aconteceu foi a revolta de Beckmann, no Maranhão, em 1684. Aquela região do norte do Brasil, não existia nordeste, o Tratado de Tordesilhas ainda, de certa forma, delimitava os limites do Brasil, no caso, terras portuguesas, terras espanholas. Então, naquela oportunidade, as atividades do meio norte, da Amazônia, do Maranhão, tanto o nordeste como o norte como nós conhecemos hoje, era a exploração das drogas do sertão. E a exploração da droga do sertão era muito monopolizada pelos jesuítas e pela companhia de comércio do Maranhão. O grande problema era o seguinte, é que era dispendioso, oneroso, levar escravos afros para a Amazônia ou para o norte. Até porque o trabalho de exploração de drogas do sertão era no interior do Brasil. Nos sertões não era um trabalho como da exploração açucareira ou da mineração. E era muito caro levar negros para a Amazônia. Por isso, a mão de obra indígena ainda era preterida pelos bandeirantes e pelos exploradores daquela oportunidade. O que ocorre, então? A Companhia do Comércio do Maranhão, ela era responsável já por 20 anos pelo comércio dessa região, tanto das drogas dos sertões como dos povos indígenas. E muitas vezes, os escravos negros eram vendidos a valores orbitantes, inviabilizando a própria participação dos comerciantes locais e da pequena aristocracia que surgia na oportunidade em relação a isso. O valor também dos preços dos gêneros alimentíssimos eram caríssimos e isso fazia com que surgisse apenas uma pequena elite que dominava e monopolizava esse processo. O que eram as drogas dos sertões naquela oportunidade? Cacau, praucravo, canela, urucum, resinas, que tinham valores significativos. No dia 25 de fevereiro, então, de 1684, diante da ausência ainda de um governador para a região, em virtude ainda do período de transição da chamada União Ibérica, o fim da União Ibérica, na oportunidade, a ausência do governador Francisco Sá estourou essa revolta liderada pelos irmãos Beckmann. Daí a origem da revolta, liderada por Manuel e Thomas Beckmann. Na oportunidade, eles formaram uma junta governativa, expulsaram os jesuítas da região, que não permitiam a utilização da mão de obra indígena por parte dos bandeirantes e da aristocracia que existia no Brasil colonial e também não permitiam, monopolizavam, na verdade, a comercialização dessas drogas do sertão. Os jesuítas têm esses privilégios execrados, extintos, e a Companhia do Maranhão também perde uma série de monopólios. Nesse período, Thomas Beckmann é incumbido de uma missão pelos revoltosos a ir a Portugal e levar as propostas dos revoltosos à coroa portuguesa. Acaba que ele é preso, acusado de crime de lesa majestade, é degredado, deportado no Brasil, ele volta para o Brasil e naturalmente o movimento vai ser reprimido. Teremos ainda aí algumas lideranças enforcadas e executadas, como Manuel Beckmann e Jorge Sampaio, e é nesse momento que temos aí o símbolo da forca, como símbolo de repressão e crime de lesa majestade, onde aqueles que eram condenados de crimes contra o rei eram enforcados, decapitados e esquartejados. Bom, outras lideranças acabaram sendo presas ou degredadas na África, algumas perderam seus bens e algumas que eram portuguesas voltaram a Portugal. Um outro movimento também nativista que aconteceu no Brasil foi a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, entre 1707 e 1709. O termo emboaba é uma gíria da época, era como você denominava uma pessoa que vinha de fora, um forasteiro. Os bandeirantes paulistas sempre buscaram encontrar ouro no Brasil, percorreram todo o interior do Brasil. E quando eles encontram as primeiras possibilidades de ouro no Brasil, eles achavam que teriam o privilégio de explorar esse ouro no Brasil, coisa que acaba não acontecendo. O privilégio de explorar ouro no Brasil, tanto de aluvião, como de lavra, como de faisqueira, será dado a portugueses e parte de uma aristocracia litorânea no Brasil. Pessoas que virão de fora da região de Minas Gerais irão ocupar as melhores áreas de exploração de ouro, o que vai irritar os bandeirantes contra os emboabas, os forasteiros. Esse conflito, na verdade, foi um conflito interno, que acabou provocando a fuga de alguns bandeirantes para outras áreas exploratórias do Brasil, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso e o sul de Rondônia, mais especificamente a região de Corumbiara. Então, os paulistas exigiam exclusividade sobre a exploração desse ouro. E acabam que eles não conseguem obter sucesso nisso. Fora também que muitos desses bandeirantes paulistas estavam endividados com comerciantes portugueses. Justamente comerciantes, tanto portugueses como até alguns lusos brasileiros, que iriam ocupar as áreas de exploração de ouro no Brasil. Há um fato histórico que ocorreu nesse período, no apogeu do conflito, que foi a traição, o capão da traição. É um momento em que muitos bandeirantes paulistas que resistiam à entrada dos Eboabas acabam não encontrando uma outra alternativa a não serem se rendendo na região de capão da traição. E nessa região do capão, eles são executados, mesmo depusendo as armas, com bandeira branca, querendo a paz, mas são assim executados a mando da coroa portuguesa de forma extremamente cruel. Um outro movimento nativista que aconteceu na história do Brasil foi a Guerra dos Mascates, na região de Pernambuco, entre 1709 e 1710. É interessante esse conflito porque envolve a região mais antiga de Pernambuco, que é a Olinda, fundada por senhores de engenho luso-brasileiros, e a região de Recife, fundada por holandeses, mas depois a expulsão dos holandeses, ocupada naturalmente pelos portugueses, em sua grande maioria comerciantes portugueses. Como Recife era uma região mais recente e Olinda mais antiga, e área importante de produção de açúcar, Olinda há muito tempo tentava elevar-se da categoria de arraial para a vila. Ou seja, como se a gente tentasse aqui designar a ideia de que Olinda era um distrito e que iria se transformar em município. Daria a ela, a condição de vila, autonomia política, podendo ter uma Câmara de Vereadores, tendo ter uma Prefeitura, ter o Pelourinho, que seria a Praça das Armas, uma guarnição militar, uma ouvidoria, ou seja, teria uma estrutura, uma autonomia política. Só que quem acaba ganhando esse benefício é justamente os moradores de Recife. E aí a confusão está armada. O pessoal de Olinda insatisfeito invade a localidade de Recife, destrói o Pelourinho, um símbolo de autonomia política, e aí naturalmente a coroa portuguesa fica ao lado dos portugueses de Recife. E o movimento é rapidamente reprimido. Um outro movimento também de insatisfação em relação ao Fisco Metropolitano de 1720 foi a Revolta de Filipe dos Santos, ou a Revolta de Vila Rica. A coroa portuguesa percebe a diminuição da arrecadação em relação à Casa de Fundição e à exploração aurífera nas regiões das Minas Gerais. E aí, em 1717, ela nomeia um novo governador para a região, Pedro de Almeida, conhecido também como Conde de Assumar. Ele vai governar agora a Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Qual era a determinação da coroa portuguesa? Que ele acabasse, por de vez, com o contrabando de ouro no Brasil e fizesse pressão ao comércio ilegal de ouro naquela oportunidade. As medidas tomadas pelo Conde de Assumar, determinadas pela coroa portuguesa, geram inúmeras insatisfação e incomodam a população local. Então os grandes mineradores aproveitam-se do descontentamento popular para inflamar o movimento. A liderança principal desse movimento era um tropeiro e um dos maiores contrabandistas de ouro das Minas de Ouro, a figura de Filipe dos Santos, o que vai originar aí o nome dessa revolta. Na oportunidade, ele consegue reunir em torno de mais ou menos 2 mil homens e levam até o Conde de Assumar, ao passo do governo, uma lista com 18 reivindicações, com uma série de itens. O Conde de Assumar não tinha outra coisa a fazer a não ser a se render aquelas reivindicações. E concordando com elas, isso era uma estratégia para que ele pudesse ganhar tempo. Como ele sabia que boa parte dos membros do movimento eram tropeiros e que se deslocavam de região para região, logo, logo o movimento iria se fragmentar. E de forma estratégica e cirúrgica, ele poderia reunir um exército, uma milícia maior, e capturar as principais lideranças do movimento. Foi o que ele fez. Reuniu 1.500 homens e começou a prender algumas lideranças do movimento, entre elas a figura de Filipe dos Santos. Alguns mineiros ricos foram mandados de volta a Portugal, perderam seus bens e suas propriedades, outros foram degredados na África, e outros, como Filipe dos Santos, foram levados à execução, acusados de crime de lesa majestade, enforcado, decapitado e esquartejado. Falando em enforcar, não podemos esquecer de forma alguma da Inconfidência Mineira, um outro movimento também bastante importante. Mas sobre esse movimento, eu irei falar para vocês na próxima aula. Viremos falar sobre Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula hoje, falando sobre os movimentos nativistas na história do Brasil. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu! Grilhando a História E aí E aí E aí Obrigado.